Música Seguem abertas até a próxima quarta-feira as inscrições dos processos seletivos do programa de residência pedagógica da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Nas áreas de Ciências Sociais, Ciências da Natureza, Geografia e Química, com 12 vagas para preceptores e 60 para residentes. Para saber como se candidatar e os requisitos, acesse os editais 15-2022 e 16-2022, disponíveis na página Sistemas.univasf.edu.br Mais informações também podem ser solicitadas por e-mail para A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Vale do São Francisco Prorrogou até 20 de outubro as inscrições para o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos. A ação é dirigida a administradores e demais profissionais da Univasf que trabalham nas áreas específicas do curso. As aulas vão acontecer de modo presencial no auditório do Cias, campo sede da instituição, no período de 7 a 8 de novembro, das 8 da manhã às 6 da tarde e no dia 9, das 8 da manhã ao meio-dia. Para se inscrever, acesse sistemas.univasf.edu.br Barra SGE, barra inscrição Estão abertas até 28 de outubro as inscrições para o processo seletivo 2023 do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Univasf, nível mestrado profissional interdisciplinar. Das 21 vagas ofertadas, 11 são para ampla concorrência e as demais reservadas a políticas afirmativas, conforme edital 27-2022, com acesso no sistemas.univasf.edu.br Mais informações também disponíveis na página do programa pg-extensão-rural.univasf.edu.br Ou sob consulta para o e-mail cpgexrprocessoseletivo.univasf.edu.br Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!